Eu vi em que tu marcou. Ah, não, vi não. Nossa, tem gente aqui, tem gente aqui. Pega, pega, meu Deus, pega. Não, não, não. Ah, eu fiquei preso, fiquei preso. Agora tu se fudeu. Se fudeu, otário. Quer me bater? Eita, esqueci que tá gravando. Foi mal, galera. Qualquer palavrão, foi. Eita, mas vem outra ali. Meu Deus do céu, bicho. Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Rapaz, bicho, bicho, eu só paro em lugar tenebroso, ó. Não, 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 não Tinha uma árvore aqui, quero conseguir alguma coisa aqui. Tinha uma árvore aqui. Rapaz, eu saí de uma zona de guerra ali, é o tenebroso. Eu não sei usar isso aí não. Tentei duas vezes, mas não consegui não. Ah, eu preciso de comida, peraí. Desculpa, louco, mas eu preciso de comida. Desculpa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Chão da rola, chão da rola. Não, não. Eu tô pegando aqui. Tem paz. Não, não. Não. Espinando aqui. Que parou suave? Não, não. Deixa. Coa, 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 coa. Tô atirando. Lá em cima, lá em cima, perto do carro, perto do carro, perto do carro. Retira gente, quem te dá vai perder, eu não acredito não. Retira gente, quem te dá vai perder. Ai caramba! Puta merda, só tem dois. Só tem dois, só tem dois. Ah, eu já era, só tem eles dois. Nossa gente, de novo, que merda. A saideira? Ele apareceu, estava brigando, começou uma limpa. A saideira?